Olá você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Defesa Civil fez essa semana o primeiro levantamento de vistorias nas comunidades rurais do Amazonas. A intenção é evitar inundações nas regiões ribeirinhas do estado. Confira a matéria com Débora Martins. Pelo menos 12 comunidades rurais sofrem anualmente com a subida do Rio Negro. Essa semana as regiões ribeirinhas foram vistoriadas pela Defesa Civil. O levantamento prévio é feito para que o impacto da cheia nas comunidades rurais do estado seja o menor possível. A cota máxima de emergência que os rios podem atingir é de aproximadamente 29 metros. Nesse último alerta, caso ocorra a cota de emergência, a gente possa pegar todos os dados que a gente levantou, ou passar para o prefeito para que ele possa tomar a decisão de decretar a situação de emergência na cidade de Manaus. A ação faz parte da Operação Cheia 2020. Segundo os dados levantados pelo Sistema Geológico do Brasil, os rios já ultrapassaram o sistema de alerta que marca 7,5 metros. Nesta sexta-feira, o órgão vai divulgar a nova cota de marcação da subida do Rio Negro. Obrigada, Débora. E eu sou Aline Bindado, Portal Norte de Notícias. E eu sou Aline Bindado, Portal Norte de Notícias. E eu sou Aline Bindado, Portal Norte de Notícias.